de vista, cada um do seu ponto de vista, qual o principal problema que está colocado? Deputado Benjamin Maranhão, por favor. Eu acredito que o principal problema da cultura é a concentração. Nós temos uma quantidade de recursos pequena, mas a grande fonte, que é através da lei Rouanet, que são, na verdade, são incentivos que estão dados às empresas através de renúncias fiscais, do imposto de renda, tanto empresas como pessoas físicas, e que resulta de uma disparidade muito grande. Uma concentração de mais de 70% no eixo Rio-São Paulo, onde os grandes projetos, projetos lucrativos por excelência, aqueles que são notórios já, onde artistas já consagrados, ou projetos que irão certamente atrair a grande mídia para acompanhar isso, são justamente aqueles que são escolhidos para serem patrocinados e que recebem os recursos no final das contas. E se vêem verdadeiros absurdos, que já foi relatado pela imprensa, do caso de artistas populares, como Claudia Leite, de peças internacionais que nada tem a ver com nossa cultura, como o Rei Leão, uma montagem do Shurek, que recebeu mais de 17 milhões de reais. Eu não sei como é que se aprova um projeto desse tipo. O Circo do Solé, quando falta dinheiro para o artista popular, para a cultura, para os pequenos produtores, para questões até de locais, espaços de cultura e arte, para museus, o Circo do Solé, anos atrás, levou 9 milhões e 400 mil reais da Lei Rouanet, para pregar na sua marca, justamente, uma companhia aérea e um banco, que naturalmente já iriam financiar. Então, o meu projeto de lei, para iniciar a conversa, eu vou diretamente nisso, nesse ponto. Eu sei que já está havendo o debate sobre a reformulação da lei de forma geral, mas o que eu quero, desde já, é que seja proibido, vedado definitivamente, todo e qualquer projeto cultural que tenha potencial lucrativo, como o Rock in Rio, que existe até já uma decisão do TCU, que foi tomada recentemente, no ano de 2015, que faz análise das contas e chega ao ponto do ministro conselheiro, o ministro fazer um levantamento e dizer com clareza que há algumas coisas que são legais, mas são imorais. E esse caso de financiamento do Rock em Rio é algo imoral. Você não pode pegar, liberar uma renúncia fiscal de 6 milhões de reais para um evento que sabe-se que é comercial, que iria se ocorrer de toda forma, independente ou não da participação do poder público. Então, é um enfrentamento que nós temos que fazer em benefício da capilaridade cultural que nós temos que ter no Brasil e de proteger justamente aquilo que mais precisa, o pequeno produtor cultural e o acesso às pessoas de forma democrática cultura.